Ao longo da ascensão de Portugal, de pequena nação para potência imperial global, houve uma monarquia desde Afonso I, cujo nome definitivamente não tinha um L, até Manuel II, o rei de Portugal era um título bem respeitado. No entanto, hoje em dia, Portugal é uma república e uma bem orgulhosa disso. Mas por quê? O que aconteceu com a monarquia portuguesa? A partir de 1889, a monarquia portuguesa começou a ter um problema de imagem. Portugal era visto como uma nação em declínio, apesar de ter ganhado novos territórios imperiais na África. E muito disso foi atribuído à monarquia. Muita dessa culpa recaía sobre o rei da época, Luís I, e sua nomeação de governos que eram, essencialmente, a mesma coisa. Os primeiros ministros eram amigos do rei, portanto, faziam o que ele pedia, mas seus partidos tinham nomes diferentes e diziam ser completamente diferentes. Esses problemas fomentaram o surgimento de sentimentos antimonarquistas e a criação de pequenos e ilegais partidos republicanos em 1890. Essa ideia de uma nação em declínio, liderada por um rei inútil e corrupto, piorou quando os portugueses receberam uma mensagem de seus mais próximos aliados, os britânicos, com quem os portugueses tinham sido aliados desde 1373. A mensagem era um ultimato, e exigia que Portugal se retirasse de algumas de suas terras na África e reconhecesse que, na verdade, pertenciam à Grã-Bretanha. Carlos I e seu governo prontamente cederam às exigências britânicas, e a principal razão era que Portugal dependia de empréstimos e investimentos britânicos. Em resposta, o povo português ficou, para dizer o mínimo, bastante chateado. Tão chateado com essa humilhação nacional que, no ano seguinte, houve uma revolução republicana no Porto. Esse levante republicano foi rapidamente reprimido, mas os líderes da Revolução fizeram algo importante, eles garantiram que o progresso fosse associado ao republicanismo na consciência popular. A continuidade dessas políticas pelo governo português levou a que muitas pessoas deixassem o país e Portugal continuasse ficando cada vez mais para trás em relação ao resto da Europa, à medida que o século XIX se aproximava do fim. Apesar da proibição do Partido Republicano Português de concorrer em eleições, a popularidade do partido continuou a crescer. Isso se devia principalmente ao fato de que a monarquia servia como figura representativa para os inúmeros problemas do país, os quais, nos 17 anos seguintes, o governo fez pouco para resolver. As coisas mudaram em 1908, quando o rei Carlos e seu filho, o príncipe Luiz Felipe, foram assassinados. O trono passou para seu filho sobrevivente mais velho, Manuel II, que inicialmente fez algumas concessões aos seus críticos. No entanto, foi em grande parte muito pouco e muito tarde, e ele também cometeu um erro aos olhos dos reformadores portugueses. Manteve uma forte relação com o Reino Unido, que era amplamente visto pela população portuguesa como tendo-se aproveitado de um Portugal enfraquecido e usando-o para seu próprio lucro. Portugal se tornou, nos dois anos seguintes, um lugar volátil e logo desceu a violência política, que culminou na Revolução de 1910 que viu o exército se aliar aos republicanos e decidir depor o rei, que prontamente fugiu para a Grã-Bretanha. A República Portuguesa foi declarada logo em seguida, e foi, francamente, um sistema político bastante caótico, já que se revelou que as coisas não se consertam magicamente. Houve numerosas tentativas de contragolpes para restaurar a monarquia, e nenhuma delas realmente teve apoio popular, então falharam. De fato, Manuel, que permaneceu como uma figura patriótica portuguesa até sua morte em 1932. Condenou qualquer tentativa de violência para restaurar a monarquia. Depois disso, houve pouco apetite para restaurar a monarquia, já que, assim como a derrubar em primeiro lugar, restaurá-la provavelmente não teria mudado muito. Embora o abraço de Portugal ao republicanismo às vezes possa ser visto como algo relativamente novo, é importante notar que, em termos de derrubar realezas permanentemente, Portugal foi o terceiro país europeu a fazê-lo. Agradecemos por assistir o canal Pequenos Documentários, Grandes Histórias. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe. Até a próxima!